Vamos supor que eu tenha sido rejeitado. Vamos supor que você entendeu durante o longo da tua vida que a tua mãe gostava mais do teu irmão. Só um exemplo. Vamos supor que você entendeu isso. E você desenvolveu uma crença de rejeição. Então você tem dentro de você uma emoção vibrando de rejeição. Todas as suas atitudes vão ser de vítima, de coitadinho, de um rejeitado. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Só que você não tem consciência disso. Você não tem consciência. Você está vivendo um dia após o outro sem saber que isso tem uma origem, um comportamento, uma situação que foi ancorada, que a memória traumática ficou na pele. Então o que acontece? Olha só. Como você tem um sentimento de rejeição dentro de você que veio, talvez possa ter vindo de vidas passadas, de memórias ancestrais, e aí algo aconteceu, entrou em ressonância, disparou, ancorou aquele sentimento. Eu vou pintar um cenário pra você. Você vai criar, atrair o relacionamento perfeito. Este relacionamento é alguém... Esse relacionamento não é aquilo que você quer. Você quer alguém que te ame. Alguém que te deixe segura. Alguém que cuide de você. Correto? Mas o que você pensa todos os dias, em todas as situações que acontecem em tua vida? Medo, angústia, rejeição, tristeza, insegurança. Então esse sentimento corresponde a 95% de tudo que vai acontecer na minha vida. Porque o inconsciente, ele é emocional. Conscientemente eu quero segurança, afeto, carinho. Mas corresponde a 5%. Então para o inconsciente, pra fazer sentido, ele vai ter que... Isso aqui também é do campo, ele vai atrair uma pessoa que valide o meu medo. E nesse exemplo que eu dei, é meramente um exemplo. Em que sentido? Se você tem essa mesma crença, ó, é a mesma pessoa com a mesma crença. Mas vamos supor que você esteja procurando emprego. Então você quer um emprego que você seja valorizado, que você seja valorizado, que você cresça na empresa e tal, que você já visto. E o teu medo? Inconsciente. Aqui está os 95%, o inconsciente. O inconsciente está vibrando. Nenhuma empresa me valoriza, todas as empresas que eu vou não me dão espaço, porque todas as pessoas acabam me demitindo, me sinto sempre rejeitada, me sinto sempre o excluído, aquela pessoa que ninguém gosta, ninguém quer fazer grupinho. O que você está procurando? Isso aqui mete uma frequência e o universo começa a procurar a empresa perfeita. Aí aqui tem uma vaga. Não, essa empresa aqui é para crescimento, para ter muito, para ele dar um CEO, um sucesso. Não, não é o que ele quer, porque ele quer ser rejeitado. Não, essa aqui é melhor ainda. Essa aqui é para construir carreira de sucesso. Achei. Essa metáfora é o universo escaneando. O teu código de barras, o que entrou em ressonância? Ah, essa empresa aqui. Aqui existe um chefe, uma empresa que já tem uma vibração de rejeição, de nananã, porque o que eu vibro só vai voltar para mim o que eu vibro. Não pode. Nunca. Não existe isso, gente. Eu acho que eu vou ficar nervosa. Não existe como acontecer do contrário. Porque até mesmo um milagre opera através de você. Milagre existe? Sim! Mas ele opera através de você e não por você. O que é por você? Eu sou um fracasso mesmo, eu nasci para sofrer, eu sou um fracasso, está vazando na minha vida. E você acha que vai acontecer um milagre, que você vai ser o maior prosperidade e abundância. Não vai. Nem com milagre. Por quê? Porque o milagre vai operar através de você. E não alterar o teu livre-arbítrio, porque teu livre-arbítrio é eu quero isso inconscientemente, diga-se de passagem. Ok? Então, o cenário... O cenário, ele é simplesmente mudou de ator. Mas a realidade, ela é a mesma. Tá? Nós pintamos aqui a mesma realidade. Por quê? Porque aquilo que eu estou vibrando, aquilo que eu estou sentindo, olhando, repetindo, me angustiando, julgando, reclamando, é o que eu estou criando. Então, consentemente, eu quero. Mas inconscientemente, é isso que eu foco a minha consciência. Faz sentido? Então, o que acontece? A traição, a doença, o desemprego, a dificuldade econômica, um chefe, um sócio, todos eles estão justificando uma crença que a gente tem. Então, todo o nosso trabalho de transformação está onde, gente? Modificar a crença. É isso que a técnica Hertz faz. E muitas outras ferramentas incríveis que existem por aí. Todas são incríveis. Porque todas operam através de você. Ela só precisa de um operador ali, né? Usando aquela ferramenta. Então, um sentimento que ele está vibrando no nosso interior, como, por exemplo, rejeição, ele precisa ser materializado. Então, eu atraio um relacionamento que me rejeita. Então, perceberam como o outro... E aí, cadê a história do outro? Ah, o outro, ele também está criando a realidade dele. Então, você também é a cura dele. Essa pessoa que você atraiu, que precisa te rejeitar, que precisa te abandonar porque você tem uma emoção, um sentimento lá da infância e você... Ó, então, ó, vamos simular aqui. Ficam aqui comigo, ó. Porque eu estou com quatro câmeras aqui ao meu redor. Então, olha só, para vocês me entenderem. Aqui está você. E você está vibrando. Então, aqui está o campo... O nosso campo quântico, que o nome correio seria um campo atrator. E nesse campo atrator, aqui estou eu e eu emito frequência. Essa frequência, ela tem uma informação. É a minha assinatura vibracional. Então, a assinatura vibracional, ela é a soma de todos os meus corpos. Então, ela é a soma da minha reclamação e da minha gratidão. Ela não é aquilo que eu quero. Ela é aquilo que eu sou. Ó o que eu repeti. Você não materializa aquilo que você quer. A não ser ó o cocriador. que já aprenderam a cocriar consciente. Você não cocria aquilo que você quer. Você cocria o que você é. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.